Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, saiu Jokai. E o dia de hoje é um Fiction Debate, mais um FD, do anime da sessão especial de domingo, ou anime especial de São Domingo, eu não sei, eu nunca vi qual isso. E é um filminho de ar calado, não é um pincel de hoje, é um outro filme. O nome do filme, em particular, é Ushiyagi Hanabi, Shittakara Miruka, Yokokara Miruka. Em inglês fica fireworks, show we see it from the side of the bottom. Ou seja, fogos de artifício devemos enxergar isso pelo lado do fundo, ou pelo lado oposto, pelo avesso. Devemos enxergar isso pelo avesso. O Shaky Hanabi, que é mais fácil de falar, porque o nome é grande, eu pensei, na verdade, que eu já tinha visto esse filme. Eu pensei, realmente, eu acreditava que eu já tinha visto esse filme, porque eu já vi muita AMV com esse filme. É um filme muito bonito, porque é da Shaft, e é do diretor do Bokemon no Gatari, dos Gatari da Vida. Também é do diretor do Trigatsu no Lion, ou Shigatsu no Lion. Então, o diretor não é ruim, nem lascando. Esse filme é ruim? Eu não diria que ele é ruim, mas ele é fácil de ficar puto. Em um ponto muito particular do filme, eu não fiquei puto. Um pouquinho só, mas é fácil de ficar puto. Porque ele é um filme, propositalmente, tiro na água, sabe? É um filme que não dá em lugar nenhum. Mas, voltando... A pegada é... Lançou um mangá, vai lançar um mangá, eu acho que o mangá é uma nova, não lembra? Pela New Pop. Eu fui pesquisar e eu vi... Ah, tem um filme. Mas eu já vi esse filme. Mas eu não vi esse filme. Eu vi ou não vi? Eu vi ou não vi? Eu fiquei nessa. Aí eu baixei. Eu pensei que já tinha baixado, mas não tinha baixado ainda. Então, nem no HD estava, em lugar nenhum estava. E eu olhei. Caralho! Eu devo ter visto esse negócio? Aí eu comecei a ver. Aí eu percebi que eu nunca tinha visto esse negócio na minha vida. Tipo, foi surreal, assim. Eu realmente tenho uma memória muito forte do filme. Por causa de AMVs. Uma memória afetiva muito forte. E eu realmente acreditava que já tinha visto. Assim, tipo... Literalmente. Eu pensava, tá aqui no HD, tá aqui no HD. Não achei nem lascando. Talvez eu ainda esteja no HD e eu não tenha achado mesmo. Mas... É... Eu devia ter baixado esse negócio. Enfim. Baixei. Vi. E vamos ao filme. Um ponto específico. Eu estou exausto. E eu vou sempre estar fazendo vídeos exaustos a partir de agora. Porque... Trabalho está me matando. Acho que eu não vou conseguir fazer tantos vídeos. Mas... Trabalho está me matando. E... Eu não sei se vão ficar bons os vídeos que eu fizer até na época. Trabalho está me matando. Mas já passo para vocês as imagens. Mas antes de passar as imagens. Vamos falar um pouco do filme, né? A história do filme é simples. É um verão. Na verdade, dois, três dias. É um festival de fogos de artifício. Com dois ou três dias na férias de verão. Feriado de verão. Um pouco de férias de verão. De dois personagens. A Kazuna. A Nazuna. Nazuna e o Norimichi. E Portabelo e Yasuki, que é o melhor amigo do Norimichi. Qual o plato do filme? A Nazuna vai mudar de cidade. A mãe dela está casando com o terceiro marido. O primeiro marido é o pai dela. Que... Ela fugiu do pai dela. Eu não sei se o pai dela está vivo ou não. O segundo marido parece que morreu afogado. E era o padrasto. O pai da Nazuna. E ela gostava muito dele. Eu não sei quando ele morreu afogado. Mas não fazia muito tempo. De acordo com o que ela contou ali no Norimichi. Em um certo momento do filme. Mas não dá para ter certeza se ele morreu afogado há vários anos. Ou há um ano atrás. Eu fiquei confuso. Eu acho que há um ano atrás. E ela vai casar de novo. Com o terceiro homem. Com o terceiro marido dela. Que eu não tenho a mínima ideia do nome. É... Do cara. Enfim. É... Tanto é que... A mãe dela não tem nem nome. Só tem sobrenome. É... Oikawa. E... Eu não sei qual o nome do pai dela. Essas coisas. No caso do Norimichi. Mostra a irmã dele e o pai dele. Tipo... Em dois segundos de tela. Dois segundos de tela. Que quase nem dá para saber o que diabos é a família dele. Aliás. Eu fiquei muito curioso com a família dele. Esse é um ponto fraco do filme. É que a família dele desaparece no decorrer do filme. A irmã dele é bem interessante. O pai dele também é divertido. Só que eles não tem chance no filme. Eles somem. Assim. Tipo... Eles não fazem parte do filme. Praticamente. Eu acho que é a irmã dele. Não é a mãe dele. Eu não tenho certeza se a irmã é a mãe dele. Que é a Shimada. Que é a mulher que... Não dá para saber se é mãe ou a irmã dele. Eu acho que é a irmã. Talvez seja a mãe. Que é a do Norimichi. Voltando. Então. Nazuna vai mudar de escola. Vai mudar de cidade. Está em prantos. A menina está despedaçada. Ela não quer mudar de cidade. Ela não quer a situação. Não que ela odeie a mãe dela. Embora ela ache a mãe dela um pouco vadia. Não que ela odeie o novo pai dela. Embora ela não goste do cara. Porque... Está destruindo a vida dela. Está mudando a vida dela de cabeça para baixo. E a Nazuna está ali. Andando na beira do mar. Não quebra mar. E ela encontra uma bola misteriosa. Uma bola de vidro. De um... Sei lá. Uns dois centímetros... Quadrados. Dois centímetros de uma bola. Uma bola de circunferência de dois... De raio de dois centímetros. É raio. Aí... O que acontece? Aí ela tem os rolos dela com a escola. Para dar o trâmite. Para ela cair fora. Porque ela está se mudando. E tem o último festival de fireworks. O último festival de fogos de artifício. Vou passar as imagens para vocês. Que filme é bonito. Se tem uma coisa que a Shaft sabe fazer. É filme bonito. O CG do filme peca. Dá raiva às vezes. É um pouco estranho. Ele não é tão bom. Quer dizer. Ele não é tão bem encaixado. Quanto os do Kemono Gatari. Digamos. E aliás. Como é o mesmo diretor. Ele tem a mesma vibe de direção. Então você parece que está vendo o Bakemon no Gatari. Ou alguma coisa que é na... Dois Gatari. Mas não. Você está vendo um outro filme. Só que o CG de vez em quando ele é estranho. É um pouco mais encaixado. Mas voltando novamente. Vou passar para vocês as imagens. As imagens são bonitas. Vejam aí. Enfim. Aí tem esse rolo. Dela mudando cidade. E o Norimichi e o Yusuke gostam dela. E ela gosta do Norimichi. A Nozuna gosta do Norimichi. Um amor assim. Adolescente. De... Ela tem o que? 14, 13 anos. Não dá para saber. E ele também tem essa média. De 13 a 14 anos. Mas é aqueles amores fulminantes. Primeiro amor adolescente. E ela adora o Norimichi. E ele gosta dela. Só que ele é mais assim. Acanhado. Porque ele sabe que o Yusuke gosta dela. Só que o Yusuke é um babaquinha. Ele é tipo um cara que é frouxo. O Yusuke é um bundão. Típico bundão. Tanto é que num certo momento. Ela faz uma competição de natação com eles. Quem ganhar a competição tem direito a falar alguma coisa. E a pedir alguma coisa para o outro. E ela literalmente ganha. E ela pede para o segundo colocado. Que é a minha caposta mental dela. Que no segundo colocado ela sairia com ele no festival de fogos de artifício. Por acaso. Embora ela goste do Norimichi. Quem acaba ganhando em segundo é o Yusuke. Porque o Norimichi bate a perna. Machuca o pé. Se distrai. Enquanto está fazendo a virada na piscina. Aí o que acontece. Ela chama o Yusuke para ir. O Yusuke não quer ir. O Yusuke dá para trás. Ele literalmente dá para trás. Mesmo ele tendo uma baita de uma queda por ela. Ele dá para trás de capote. E aí o que acontece. Aí o Norimichi acha ela sem querer na rua. E ela é literalmente arrastada pela mãe dela. Arrastada. De maneira agressiva. Brutal. Como uma criança birrenta sendo arrastada pela mãe. E tipo. Aí o Norimichi viu a bolinha dela que cai. A bolinha de vidro. E essa bolinha de vidro. Por algum motivo. Eu não tenho ideia qual. E esse é um dos pontos fracos do anime. Você pode dizer que existe um ponto fraco no anime. Porque ele está pouco se fudendo para os pontos fracos dele. Então não dá para saber. Mas enfim. Ele joga essa bolinha. E ele volta no tempo. Como se fosse um reset da realidade. Só que não dá para saber se é um reset real. Ou se é um reset dentro do mundo da fantasia. Na verdade da verdade. A interpretação mais coerente é que é falso. É uma espécie de mundo paralelo. Onde ele adentra nesse mundo paralelo. E vive uma linha de tempo paralelo. Que não é aquela linha de tempo. Que é a realidade plena. Onde ela foi arrastada pela mãe dela. Ou seja. Na realidade plena. O Yasuke ganha a natação. Do Norimichi. Mas perde para a Nazuna. Mas a Nazuna ganha como final. Então ela tem o direito de fazer um pedido. Fazer uma declaração. Ela está ali no último dia dela. Nos últimos três dias dela. Ela vai mudar literalmente. Ela só quer curtir os fogos de artifício. Com a pessoa com quem ela ama. Que no caso é o Norimichi. Só que ele perdeu a porra da natação. Aí ele volta no tempo. Com essa arremesa dessa bolinha de cristal. Que não tenho nem ideia o que que é. É uma bolinha misteriosa digamos. E daí nisso. Ele reseta. Ele vence o Yasuke. Aí ele tem um outro. Uma espécie de loading. Onde ele tem até um momento ali. De interação com a Nazuna e tal. Aí ele começa a fugir com ela. Porque ela quer fugir dos pais. Porque ela não quer de jeito nenhum. Ir morar com esse novo padrasto. Com essa nova família em outra cidade. Ela não quer sair da cidade dela. Ela quer fugir. Ela planeja fugir. Ela faz a mala e ela vai embora. E ela quase arrasta o Norimichi de gaiato. No trem que ela quer pegar. Então o anime ele tem uma estrutura com um plot cíclico. Que ele reseta algumas vezes. Eu não vou falar muito mais dos resets. Porque vários resets. São pelo menos uns quatro resets. Eu acho que são quatro. Não sei. Aí cada vez que dá merda. O Norimichi joga a bolinha. Ou acaba jogando esse cristal. E volta num tempo. Um pouquinho. Refaz por uma linha paralela da realidade. Sabendo que a linha que ele já fez. Não aconteceu. Já aconteceu. Chega num ponto da história. Onde tem uma cúpula. De cristal de vidro. Que recobre a cidade. Eu não tenho a mínima ideia. Se aquilo é realidade. Ou fantasia. Eu sei que essa cúpula de vidro. Dá a indicar que eles estão num mundo fantástico. Assim como os fogos de artifício eram fantásticos. Num outro momento. Aliás. Toda a realidade que o Norimichi cria. Ela tem um paradoxo. Fogos de artifício plano. Fogo de artifício que não tem nada a ver com fogo de artifício. Essa cúpula bizarra cristalina. Que fica em volta da cidade. Uma espécie de mundo secundário. Ou terciário. Realidade. Imaginária. Número 3 ou 4. E a gente não sabe o que acontece na realidade final. Na verdade a gente descobre no fim do filme. Que é o último trecho do filme. Onde você descobre que a. Nasuna morreu. Morreu. Mudou. Tá vivo. Ela teve que se mudar mesmo. Ela foi. Forçada pela mãe a se mudar de cidade. Com o novo padrasto. E o Norimichi e ela. Meio que. Prometeram a se reencontrarem futuramente. E o filme acaba aí. A moral do filme é. Deu merda. A gente reviveu esse. Esse festival de fogo de artifício. Várias vezes. Até conseguir dar certo. Deu certo. Eles se pegam. Eles sabem das várias variações de futuro possíveis. Por causa que a bolinha quebra em mil pedaços. A bolinha de vidro quebra em vários fragmentos. Cada fragmento. Meio que. Apresenta uma linha temporal diversa. Uma possibilidade de vida diversa. E dentro dessas possibilidades. Eles efetivam o relacionamento deles. E eu acho que no futuro. Que eu não sei onde a novela acaba. Eu não sei onde o mangá acaba. Eu sei que o filme acaba. De maneira inconclusiva. Onde. Dá a entender. Que o Norimichi não está na sala de aula. Que ele vai se encontrar. Com a Nasuna. E futuramente eles vão ficar juntos. E a Nasuna é perdidamente apaixonada pelo Norimichi. E o Norimichi também tem uma queda fodida pela Nasuna. E o Yasuke. Que é o melhor amigo dele. Felizmente é um bundão. Então tudo bem. Que ele não fique com a Nasuna. Fazer o que ele é. Embora ele realmente goste dela. E o filme é elevado no ritmo. Sabe. É um filme muito bem dirigido. Assim. É assustador. O filme é muito bem dirigido. E a angulação. E a animação. Principalmente a animação do design. Do Charakter design. O cenário ele deixa um pouco estranho. Ou seja. É meio utilizado de maneira estranha. Esse filme. Então eu não gostei muito. Mas. Os personagens são carismáticos. A Nasuna é muito carismática. A situação dela é muito empática. O Norimichi. É um adolescente de 13 anos. Meio que. Que diabos está acontecendo comigo. Que diabos está acontecendo aqui. Eu não sei o que fazer. Então ele dá umas travadas. Assim. Completamente compreensíveis. E. Ele vai tentando. Do jeito dele. Arrumar a situação. Ele arruma de fato a situação. Aí tem os personagens coadjuvantes. Que são da classe ali. Os caras que estão querendo discutir. Se fogos e artifícios. Explodem. De maneira. Plana. Ou de maneira arredondada. Ou seja. Se fogos e artifícios. São terraplanistas. Ou são globalistas. Tem essa metáfora no filme também. Tem o tiozinho. Do fogo e artifício. Que é meio que jogado. No filme também. Tem a mãe da Nazuna. Que tem um character design. Muito bonito também. Assim como a irmã. Ou mãe do Norimichi. Que. Está ali também. Algumas cenas. Então é um filme com. Um enfoque. Grandioso sobre o casal. Assim. É. É bonito a relação deles. Se você levar. Pelo ponto de vista. A relação dos protagonistas. É um bom filme. Se você levar. Do ponto de vista. Do cenário. Ele é um filme. Muito furado. Furado mesmo. Porque você não entende. Absolutamente nada. O que é aquela bolinha. O que diabos. Está acontecendo. Por que diabos. Reseta. Ou volta. Um loading bizarro. No tempo. Você não tem a mínima ideia. Se isso é magia. Se isso é realidade. Se isso é o que. Você não sabe. Se o futuro. Ou não. O que vai acontecer. Enfim. Caos. O filme tem um plot caótico. Eu não sei. Se isso é base da novel. Ou mangá. Ou se isso é do diretor. Eu sei que isso arrebentou. Com a nota dele. No Manny Ministries. Porém. O filme é esteticamente incrível. O filme tem uma atmosfera muito boa. Uma direção muito boa. Uma transição muito boa. De acontecimentos. Então. É um filme legal. O filme é legal mesmo. O relacionamento é legal. Os conflitos são legais. Mesmo personagens meio toscos. Machistas. Escrutas. Tem umas coisas bem escrotas. Esse filme. Da professora e tal. Que eles zoam com a professora. Tem umas coisas bem escrotinhas. Mas. Aquele esquema. O filme é ruim. Não é ruim. Só que ele deixa aquele gosto amargo na boca. Acabou o filme. Que diabos. Por que acabou o filme agora? E você fica meio. Que caralhos. Porque acabou o filme. E daí você. Caralho. Acabou mesmo. E é isso. E você fica nessa. Mas é isso. Pessoas. Vou cortar aqui as imagens. Esse filme dá um pouco de raiva. Então. Vou passar para vocês uma coisa importante. É. Olha essa dubladora. Da. Nasuna. Cara. Olha essa mulher. Acabei de ver aqui cara. Bonitinha né? É. Então. Gostei do traço dela. Traço humano dela. Só um ponto de fuga aqui. Mas. Voltando. É. É isso. Pessoas. Gravar aqui de novo. Eu mesmo. É. Um filme complicado. Mas. Fazer artigo dele. É um filme intercalado. Eu não sei se o mangá é bom. Ou a nova é bom. Mas fiquei com muita vontade de comprar. Porque eu fiquei com curiosidade. Realmente curioso. Para ver se é igual ou não. Mas. Enfim. Talvez um dia eu compre. Eu estou trabalhando. Eu não tenho nem tempo para respirar. Mas. Eu tenho dinheiro. Yeeey. Que legal. Acho que eu vou ter dinheiro no mês que vem. No caso. Quando eu receber o salário. É. Legal. É ou não. Enfim. É isso. Pessoas. Obrigado por ouvirem mais um filme aqui. No Sessão Especial. Até o próximo filme. No PC. No 7. E. Vejam esse filme. É legal. Charater Design é lindo. Eu me apaixonei pela Anazona. A Anazona é muito legal. É muito carismática sim. É um personagem muito empático. Simpatiza muito com ela. E a situação dela é de merda assim. Tua situação horrível. É isso. Falou pessoal. Até mais. Tchau.